...com os imbecil porque é mais rápido, né? Tipo, a partilha não acaba. É pra sempre. O cara tem que ficar escolhendo, demorando. Vou chamar ele aqui do puro da alegria. Tem que esperar pra sempre. A boa vontade do servidor é achar um cara. Vai tomar no cu. O jogo do Doutor hoje em dia tá um cu, velho. Ninguém sabe fazer mais porra nenhuma, não. Fico puto com isso. Os caras estudam tanto pra fazer uma merda no final das contas. Rapaz... Eu tô puto, eu tô puto. Joga essa merda aqui. Tô vendo que cê tá puto. Aí primeiro... Eu tenho dois monitores. Eu boto um com o principal. Ele vai no que não é principal. Uma doideira da porra já. Começa errado daí. Já começa errado daí o jogo. Aí não tem a opção de você escolher o monitor dentro do jogo. Aí fodeu. Aí você é obrigado a jogar o do jogo que quer que você jogue, tá ligado? Calma aí, calma aí, Dius. Calma aí, Dius. Você com esse cugulhão aí, você vai me mamar, hein? Oxi. Quando você estiver pronto, você fala, filho. Eu já tô pronto, amigo. Desde que eu nasci. Viu aí? O foda é que pra defender o cara tem que apertar um botão. Caralho! Era só botar pra trás, porra! Lógico que não. Tem que defender com o botão mesmo, é com o LT. Ah, o LT é a minha pomba. Era botar pra trás. O cara tá voltando. Defende essa porra, normal. Não pra isso aí. O cara fica dando pirueta nessa porra do jogo todinho. Calma aí. Tem que me respeitar, Dius. Porra, tu tá me respeitando. Merda, Victor. Eu tô... Então vai. Então vamos botar pra foder o bagulho mesmo. Oxi. Tô medo de você não, amigo. Então demorou, então. Ah, oxi. Porra, por que... Tá rolando do dinheiro aqui, velho. Oxi. Como é que ele morre? Ele vai dar um passinho. Ele vai devagarzinho aqui, mano. Que bichona do caralho. Acabou, velho. Por isso que eu não gosto de montar o combate. Depois o cara começa um combo. Só para amanhã, rapaz. É amanhã mesmo que ele para. Pô, amigo. Essa... Esse teu personagem tem que andar no YouTube? Caraca, tem... Tirei o perfecto. Vai tomando o seu cunho, hein. Tô um merda, Victor. A bomba serena, rapaz. Quebou o pescoço do menino. Bruxelite. Aí a gente vai rogar pra sempre aqui, né? Até o monitor. Já voltou, já. Pegar o Goro, porra. O Goro é doido, porra. O Goro é doido. Agora não vai ficar inimigo no bagulho aqui, hein. Tô, amigo. Agora o bicho vai pegar. Eu tô de capacete, amigo. Eu vou pegar o Goro. Kuatã. Tem cu no meio e eu tô dentro, velho. Aí você marca aquela RDC, mano. Chama a galera que joga aí. Aí fica mó galera trocando ideia no Discord. Em live é bom fazer isso, tá ligado? Não, é justamente isso, velho. O pessoal vai entrar no RDC. É ligação direta. Não tem que ficar esperando o servidor porra nenhuma. Só vem a galera ter um ping bom pra não derrubar ninguém. Já era. Com a ajuda da magia de Shang Tsung. Com a ajuda da magia de Shang Tsung. Com a ajuda da magia de Shang Tsung. Se liga aí, hein. Se liga aí, hein. Fica tranquilo que eu já tirei o perfecto, hein. O importante é tirar o perfecto. O resto é o de menos. Porra, peraí, porra. Não consigo... Porra, isso que eu já tá ligeiro com a sua porra. Meu cara tem quatro bestos. Não dá um boi em ninguém. Filho da puta, meu irmão. Se liga aí. Porra. Porra, que doideira. Didio Felton e The Drama. Toma aí, esse Perry brabo aí. O meu HP 10 que eu nem percebo. É uma doideira do caralho, velho. Você tá jogando com o Messi, né, filho? Jogando com o Lichon, né? Porque se eu ganho de você, com você da minoria, você é capaz de me processar, né? Dizer que eu lhe agredir, não sei o quê. Porra, isso, o Goro parece um deficiente, pô. Vai tomar no cu. Tô querendo fazer uma doideira aqui, velho. E eu vou te machucar, Jus. Se liga aí, velho. Se desce, não dá. O Goro é ruim pra caralho. Tem que pegar o personagem mais rápido do que você tá começando agora, pô. Não, eu tô percebendo, amigo. O Goro é meio travado. Eu tenho que pegar o ligeirinho, porque menino... Eu vou ganhar uma besta, velho. Rapaz, eu tô apertando qualquer botão aqui. E o botão que acontecer alguma coisa, eu tô bem, tá ligado? Eu fico feliz. Se eu perder, eu ganhar. Porque eu fiz alguma coisa. Só pra isso, eu vou ar melhor com o cara dele. Doideira. Não, o pior de tudo é que é ar melhor que você que vive a soite, velho. Tem que tirar pelo menos o perfecto, pô. Tem que tirar o perfecto, caralho. Mas também não tem como não. O Capitão do Mato aqui é sinistro. É, o range dele é brabo, velho. Não, é brabo, brabo pra caralho. Os caras botaram o chicote na mão de um vietnamita, fodeu, pô. O jogo acabou aqui mesmo. O jogo é dele, tá ligado? Ele é que manda, ele que é o soberano, ele que é o maluco da beleza. Agora eu vou de Marcelo Taz, né? Se que esse aqui vai ser brabo. Eu vou pegar o Boraxu. Tá com a verdade aí. Lígado. O golpezinho dele. O balé fogástico. Pronto, agora aí o... Batalha de YouTube. Jovem Nerd contra cara que a TV. Brincadeira. Eita, brincadeira. Jovem Nerd é foda, hein? Vou derrotá-lo, Kwanji. É mesmo, velho? Minha rendiçaria é insuperável. Sua memória curta. Round 1. Pô, peguei o Ramone, velho. Ramone de cabelo bom. Opa! Se ligou aí? Felty de drama! Pera aí, porra. Pera aí, meu irmão. E o bicho, ele tá aí. Ele fica meio louco aí. Eu gostei desse cara aqui que ele é rápido. Ele é gold, mas é diferente, hein? Ele é um gold de uma maneira... Splendor. Opa! Esse cara aqui é doido mesmo, velho. O buraco é embaçado. Nem mais você jogando que nem um doido, assim, velho. Olha que doente da... Porra, eu não consegui o raio-x, velho. O raio-x dele é de perto. Ele tem que vomitar no chão. O cara escorrega, velho. Que bosta! Pensei que ele ia bater em alguém. Vai tomar no cu. Rapaz, ele... Nem eu mesmo imagino o que ele vai fazer, velho. Tá ligado? Porque ele vai e volta. É um vai e vem da peste, esse cara. Eita, porra. Se ligou? Otário. Rapaz, tá chovendo pra caralho hoje, hein? Desvida o assunto do jogo não, amigo. Você tá querendo... Tá com medo que eu ganho de você? Não, mas é... Eu mesmo, pô. Dá um ligue lá, na chuva. Pra tomar no cu. Tu é um merda, meu. Eita, porra, velho. Vai se fuder. Porra, gostei desse cara aqui. Gostei desse gol, velho. Só não gostei de... Contra... Só não gostei de você, que não tá deixando jogar. Oxi. Tá bom. Vou deixar o controle no chão aqui. A primeira partida já zoeirou o Cláudio, já. Opa. Peraí, põe um pouquinho, põe. Não, não, vá, vá. Peraí, afasta aí, afasta aí, afasta aí, né, pô? Parece a lorinha do chão. Ó. Uh! Essa é a dança naval da Elin. Tem, tem, velho. Para de dançar aí, ô imbecil. Opa. Errou, fodeu, hein. Eu não perdoo não, hein, parceiro. Quem perdoa é God, e eu não, hein. Se foda aí, parceiro. Pô, velho, tá foda aqui, pô. É difícil. Esse personagem aqui é ruim, velho. Se ele pudesse ganhar, ele tenha ganho já.